Olá rapaziada, beleza? Juliana Alcântara na área Pessoal, é um vídeo bem simples hoje aqui Mais um bate-papo e mostrar uma situação Eu tô numa, tô na Barra Norte Santa Catarina aqui, Balneário Camboriú Começou a chover agora, tá? E aí eu peguei esse apartamento Algumas paredes, esse teto Que tava com muita Odulação, assim, muita não Ele tava pintado semibrilho E aí o cliente chegava aqui, ó Eu peguei esse ral pra pintar Tô, deixa eu vir pra cá Eu não ia gravar não, mas vou gravar pra vocês aqui Peguei esse ral pra pintar todinho, tá? Ele dá acesso a esse apartamento aqui A menos essa parede aqui, eu não vou preencher Porque aqui vai ser revestida E tava muito mal executado o serviço de pintura aqui O pintor passou aqui, não deixou Não sei se era pintor, disse que era o pedreiro que pegou o serviço Foi o pedreiro, pegou o serviço Pra fazer a reforma E acabou querendo fazer parede Aí, ó, tudo semibrilho, tá vendo? E o teto também, só que tava Um problema ridículo aqui, ó Você imagina isso aqui com brilho E mal, mal pintado Mal preparado Aí a cliente tava muito incomodada Aí eu retoquei Deixei e ela quis fosco Beleza Metemos um fosco Metemos um aquacril Pode ver, ó O piso não tá nem isolado Tô, dentro da minha agenda Tô tentando atender essa cliente aqui Que o arquiteto me indicou Tá? Aí peguei também esse ral aqui pra corrigir Uma correção aqui Outra correção ali Ali não se preocupa Que o rodapé vai cobrir E essa parede também aqui Que tá secando Tá com o meu pano aí, ó Tá vendo? A sobra de tinta que tem aí, ó Do pintor que passou Do pintor pedreiro, enfim E aí eu tô fazendo umas correções Tá vendo ali, ó Tá vendo? Ali eu peguei Pra retocar Enfim, tô retocando aí Parede por parede Não vou mexer aqui Não vou mexer nesse outro dormitório Não vou mexer em porta Não vou mexer em nada É só uma ou outra parede Beleza? Beleza Aqui tava aberto Eu calafetei Esse teto aqui também Eu meti um fosco nele Tá ali os produtos Tá vendo? Mas o mais interessante, cara Que Que me fez gravar esse vídeo Aqui pra vocês Tá vendo essas entradas Do Esse portal aqui, ó Esse aqui tava com plástico Tá, pessoal Cheio de plástico Tudo sujo de tinta Aí eu bati a fita aqui, ó Melhorei, né Não ficou 100% Mas melhorou bastante Tá vendo? Tô até tirando aqui Tá bagunçado Tô tirando Aqui ainda falta tirar Tá vendo? Poderia ter filmado antes Pra vocês verem Mas não Eu não tinha intenção De gravar esse vídeo Agora eu tô retirando a fita Tá vendo? Olha aí Quando a gente se dedica A fazer bem feito, tá? Aí eu tô aí, ó Ó Ó Tá vendo? Fazendo um serviço Que merece, né, cara? A cliente Tava incomodada Aqui com esse ral Ó Aí depois eu dou uma raspadinha Pra corrigir Opa Fita estourou aqui Vamos puxar por baixo Aqui tá com o dedo de massa Não tá com selante, não Eu acho que é o seguinte, cara A pintura é um negócio tão Tão complexo, sabe? A pintura não é só o cara Passar tinta na parede, mano A pintura Ela requer O cara primeiro gostar do que tá fazendo Segundo Saber o que tá fazendo Pra poder atender bem Opa Pra poder atender bem o cliente Tá ok? E o que a gente vê ultimamente na pintura São pessoas que não tem Qualificação, cara Não está qualificada Pra executar uma pintura Ao ponto de deixar o cliente satisfeito Entendeu? Olha Muito aventureiro Ah, Juliano Você tá reclamando? Eu não tô reclamando Eu tô aqui dividindo Esse vídeo com vocês Pra saber a opinião de vocês É Se não fosse aventureiro Eu não estaria aqui Correto? Fazendo esse serviço Ó Verdade Se não fosse aventureiro Não teria Feito isso aqui Mas Tem casos e casos O cliente Gastou Teve que gastar mais Opa O cliente teve que gastar mais Tá Mas até quando isso faz bem Pra pintura no Brasil? Vocês não acham Vou deixar uma pergunta pra vocês Vocês não acham que Eu nunca me aventurei a ser pedreiro Também não quero Meu pai é pedreiro de ofício Aposentado Vou ter que dar um retoquinho aqui Cortar isso aqui Eu nunca me aventurei a ser pedreiro Tá Mas já os pedreiros Não digo todos Tá pessoal Pelo amor de Deus Espero que vocês me entendam Mas tem muitos pedreiros Que se aventura a ser Pintor Vou fazer uma limpezinha aqui Tá vendo? Se aventura a ser pintor Aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês Vocês teriam coragem Se vocês não fossem pintores Você que não é pintor Você se aventuraria Se fosse uma outra profissão tua Se comprometer Em fazer um Pegar uma reforma de um apartamento E ao mesmo tempo Querer pegar a pintura Apenas pelo dinheiro Sem ter o compromisso Com a profissão Essa é a pergunta Que eu faço pra vocês Aqui pessoal Tá Olha aí Isso aqui não tava Tava tudo torto Tudo torto Eu tive que fazer uma limpeza Fazer uma limpezinha antes Com o Tinder Tirar toda a grosseira Que tinha de tinta aqui Pra eu vir fazer O meu acabamento Aí Cara Se eu falo pra vocês Que eu tô 100% satisfeito Não tô Mas eu deixei claro Pro arquiteto Que me trouxe aqui Pra ele fazer uma limpezinha Que me trouxe aqui Que eu vou conseguir melhorar O ponto da cliente Ficar satisfeito Essa parede aqui Eu não vou mexer Nem mexer Vai ser revestido de madeira Mas se precisava ver Esse teto aqui Ela tava Sem pintar Mal lixado Sabe Então A minha pergunta É Cara Vocês Se vocês não fosse pintor Acredito que tem muito seguidor meu Aqui Que não é pintor Mas você se arriscaria Vou dar uma limpezinha ali Passar um dedinho de massa Vocês arriscariam Vocês arriscariam Um cara Uma pintura Semibrilho Depois eu tiro isso aí Semibrilho Uma tinta semibrilho Igual que nós estamos vendo aí Que é a parede E era o teto Quem é pintor de ofício Sabe o quanto é trabalhoso Você fazer uma preparação Pra receber uma tinta semibrilho Ou acetinado Correto? E aí você não ter O real conhecimento De preparação Ter fundamento Cara A pintura A pintura não é brincadeira A pintura é coisa séria 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 Vou fazer uma limpeza ali Agora Bater uma vassoura Tirar outra fita Que tem aqui Ó A pintura é coisa séria Ah Juliano Gera emprego Porque você está fazendo aí Não Eu prefiro Menos que mais É Porque Eu vou falar Pra Vou tirar uma Uma reflexão Pra vocês aqui O cara não foi chamado De pedreiro Tá me entendendo? Sabe qual O que o cliente falou? O pintor O pintor que fez aqui Então na hora Na hora de elogiar Na hora de Elogiar não Na hora de falar Ela podia falar Não foi o pedreiro Que meteu as caras aí Quis fazer e tal Mas quando eu vim pra cá Falaram assim ó O pintor que fez lá Fez Malfeito O pintor que passou lá Fez cagada O pintor que passou lá É lambão O pintor que fez isso lá Não é caprichoso Então não é Ninguém lembra do Zé Do João Do Francisco Lá se fala O pintor Então eu não Eu não acho legal Assim não acho justo Porque joga o nome Da profissão pintor No buraco Tá? E aí hoje Eu tô aqui Refazendo serviço Tirei três dias Pra gente fazer Refazer esses trabalhos aqui E aí aquela obra Que eu tô fazendo Que tem vídeos aqui E eu parei lá Pra vir atender o arquiteto Aqui, entendeu? Porque ele pediu Pô, Júnior, me ajuda lá Cara, uma cliente em mim E tal Ele não me conhecia ainda Senão talvez ele teria Me colocado desde o começo aqui Talvez, né? Talvez sim, talvez não Então é isso aí rapaziada É só mais um vídeo Mais pra Pra trocar uma ideia E pedir a opinião de vocês O que vocês acham disso Se vocês já passaram por isso Já pegaram Situações assim Se tiveram que refazer Serviço talvez até De um outro pintor Que não sabe o que tá fazendo Né? Também Há tempo Ele pode melhorar Pode mudar Né? Ninguém nasceu sabendo Ninguém é melhor que ninguém Mas existem pessoas Mais qualificadas Que a outra Isso pode ter certeza Que existe Melhor Como pessoa não Mas como profissional Existe Né? Os seres humanos Somos todos iguais Carne e outros As atitudes É as que nos diferenciam Né? Que faz a diferença De cada um pelo outro Então é isso aí Responde aqui pra mim Se vocês já pegaram Uma situação assim Se você é pedreiro Mas faz pintura E faz com capricho Faz com amor Não tenho nada contra pedreiro Azulegista Gesseiro Apenas é uma opinião minha Eu queria dividir isso com vocês Responde aqui pra mim Rapaziada Muito obrigado Se inscreve no meu canal Compartilhe o vídeo Deixe seu joinha E ative o sininho de notificação Pra toda vez Que tiver um vídeo aí Você ser notificado E me procura lá No Juliano Alcântara Pintor No Instagram Valeu rapaziada Ó Mão suja Dedo na tinta Aliás Mão suja Trabalho Beleza? Valeu